Olá, seja bem-vindo ao nosso Dialogando. Esta semana a nossa conversa é sobre alimentação. Um item fundamental que não pode passar despercebido pelos pais e nem tão pouco pelos responsáveis. E para conversar conosco, nós estamos recebendo a nutricionista Emeline Trindade. Emeline, a alimentação das crianças tem estado muito precária, né? E os pais são responsáveis por essa alimentação. Totalmente. Até porque a criança não faz a refeição sozinha. Hoje o que acontece é porque a mãe, não só a mãe, eu digo assim, a mãe, mas os pais em si, eles não têm mais um controle sobre o que a criança está comendo. Na verdade, eles não sabem nem o que a criança come. Mas a gente tem uma coisa muito boa, Dilane, hoje, porque as escolas, elas estão programando os cardápios das suas crianças. E hoje já existe uma lei que proíbe o refrigerante nas escolas. E todos os dias tem uma alimentação diferente e comum. Então todas as crianças levam a mesma coisa. Então isso meio que obrigam, de uma certa forma, os pais a terem aquele cuidado. A terem um cuidado maior. É. E também o incentivo, né? Tipo, o dia só da fruta. Então a criança faz aquele teste. Então não é uma única fruta que vai. Vão todas as frutas possíveis que tiverem, que tiver o acesso da criança. E aquilo ali é compartilhado. Então você já permite que ela não fique com inveja do coleguinho, porque o coleguinho está comendo a fruta e ela não está. Então todo mundo compartilha daquilo ali. E é um compartilhamento também de informação. Isso é muito bom. Tanto para a criança, para o desenvolvimento saudável dela, né? Porque você oferece mais nutrientes, mais vitaminas, mais minerais. E você permite que ela aprenda com aquilo ali. Interessante isso. Agora, uma coisa que me preocupa bastante é, por exemplo, os pais, mães, responsáveis pelas crianças, eles alegam muito essa questão de tempo, né? Eu não tenho tempo de cuidar da alimentação. Mas isso é uma consequência, porque lá na frente vai ter que arrumar um pouquinho de tempo para cuidar da saúde, né, Melina? Não, ter tempo tem, Lilana. Porque assim, por exemplo, próprio, né? Por testemunho próprio, como eu posso falar. Minha mãe, eu tenho dois irmãos. Minha mãe trabalhava, era professora e ela acordava mais cedo, fazia o nosso lanche, super saudável, vitamina, suco, sanduíche, até pastel minha mãe fazia. Mas assim, na época, né, não tinha a fritura que tem, era de forno, uma coisa assim, mas bem caseira. Mas ela fazia, tinha esse cuidado com os filhos dela. Então, não é uma coisa difícil, é você querer. A gente sabe que a vida está meio complicada, você tem horário para tudo, e se atrasa é descontado, mas assim, o principal, o seu objetivo principal tem que ser o seu filho, tem que ser a sua família. Então, você tem que se programar para isso. Se você tem um filho que precisa de você, então dê atenção ao seu filho para que ele mais na frente não lhe cobre. Eu acho interessante a gente falar sobre esse assunto, porque eu recebo muitos depoimentos e algumas mães ou responsáveis têm um outro detalhe que elas sempre falam. Dilane, comer bem é caro, né? E nós passamos por um momento de crise, mas a classe social, o fato onde você está na sociedade, muitas vezes é colocado nisso também. Diz, não, eu não tenho dinheiro para comprar comida boa e de qualidade. Mas, muitas vezes, eu acho que isso é só uma desculpa também, Amelina. Mas sabe por quê? Porque, assim, hoje as pesquisas, qualquer instituto de pesquisa que você for hoje, eles já conseguem comprovar que hoje o índice de obesidade é maior nas pessoas de classe média baixa do que na classe alta. Por quê? Porque hoje a pessoa que tem um poder aquisitivo menor, que antigamente era menor, hoje ela tem mais acesso aos fast foods, que a pessoa que tem um acesso maior já não quer. Não quer. Prefere, tipo, uma comida que você possa pedir, que você possa programar, olha, eu quero um almoço de 400 calorias. Então, comer bem não é caro, porque é o seu poder de escolha. De decisão, né? Minha escolha, você escolhe o que você quer comer. Então, você vai à feira e você escolhe. Hortifruti não é caro. O que é que está sendo caro hoje para a nossa população? Pratos proteicos. Carnes, queijos, derivados de leite, são importantes. Mas existem opções de substituição. Sem dúvidas. Então, antes que você comprava um filé, hoje você pode comprar uma carne de primeira. Não é um filé, mas é uma carne, é um prato proteico, é fonte de ferro, é fonte de proteína. Entendeu? Então, assim, você pode dar à sua alimentação um caráter melhor com um poder aquisitivo mesmo. Independente da classe social em que você esteja, né? Exatamente. Uma das coisas também que me chega é, por exemplo, a vovó ou aquela secretária que está na minha casa para cuidar do meu filho. Porque já que as mães alegam muitas vezes não terem tempo de cuidar da alimentação dos filhos, elas delegam essa função para outras pessoas, né? E aí fica a figura, por exemplo, da vovó, né? Um tanto prejudicada, né? Acaba que a vovó vira o lobo mau da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Sem dúvidas, é verdade. Mas é porque a fama da avó já é essa. Só que, assim, mesmo ele tendo esse acesso à casa de vó ou a pessoas que cuidam dele, a mãe tem que fazer a escolha. Hoje você vai dar tal coisa. Então, a comida, o prato principal, que é o que eu falo assim, quando a gente fala a escolha, o prato principal, o almoço e jantar, não se pode modificar. São as refeições mais importantes do dia, né? O café, o almoço e o jantar. Como a gente está tratando de criança, então muitas vezes a criança não toma o café da manhã em si, mas toma o mingau, né? Que muitas crianças, elas não têm o hábito, mas tomam o derivado do leite. E quando a gente fala assim, da escolha, é mais para o lanchinho. Então, quando você leva para a avó, que ao invés de ela dar um refrigerante e ela dê um suco, né? Eu tenho certeza que a avó vai fazer um questão de fazer, porque vai fazer o suquinho da vovó, feito com a frutinha, do jeito que a vovó gosta de mimar a criança. Então, é a forma como você pede, muitas vezes. Então, eu não quero que você dê isso e dê isso. Não é. Mamãe, mãe, dá sim. Uma das coisas que eu percebo também é que nós estamos fazendo um caminho inverso, né? A alimentação industrializada esteve por muito tempo no ápice das escolhas das pessoas. E eu acho que o que ela gerou de problemas fez com que as pessoas fizessem um caminho de volta, né? E hoje as pessoas têm feito outras opções. Tem. E, assim, muito estimulado também pelas ações que o Ministério da Saúde está fazendo, né? Então, guia da alimentação saudável, guia da alimentação para crianças até dois anos ou maiores de dois anos. Então, essa questão do industrializado, o que foi que ela trouxe para a população? Ela trouxe os riscos, né? As síndromes metabólicas, os problemas nutricionais que hoje agravam da criança ao idoso. Essa atenção maior ao que é orgânico ou ao que é natural é exatamente para inverter esses quadros. Então, se gasta muito mais cuidando daquela pessoa que já está doente do que investindo no natural. Verdade. Hoje está em alta não só a alimentação natural, mas os fitoterápicos. Também. Então, isso vai contribuindo muito para que a população conheça. Você só consegue comer bem. Você só consegue se alimentar bem a partir do momento que você conhece. E quando eu falo que nós estamos fazendo esse caminho de volta, hoje as opções, por exemplo, pelo que a gente antigamente plantava no nosso quintal, né? Como, por exemplo, o próprio coentro, a cebolinha, a batata doce, o jirimum, a melancia, né? Tudo isso, durante muito tempo, foi cultivado no nosso quintal e era uma alimentação de muita qualidade e continua sendo a prova que as pessoas hoje estão fazendo a opção muitas vezes por ela, né? E hoje as pessoas querem comer muito mais verde porque já perceberam que essa alimentação aí de prateleiras do supermercado, por exemplo, tem levado muitas famílias a uma falência, né? Quando eu falo isso da falência, eu falo na questão da saúde mesmo. E as nossas crianças são pessoas totalmente prejudicadas com isso. É, porque hoje o índice de crianças obesas, ele está enorme, está gritante. Então, todo o trabalho que está se fazendo no sentido é exatamente para isso. É para que a criança, ela não ganhe esse peso em excesso. Então, a alimentação nas férias, quando você não trabalha ela, o que é que acontece? Você dá calorias a mais. Quando a criança não gasta, ela vai depositar em forma de gordura. Então, ela vai ganhar um certo peso durante as férias porque ela está naquela ociosidade. Quando você tem a rotina, a questão de comer de três em três horas, porque você mantém o metabolismo acelerado, aí você consegue não ganhar tanto, né? Ganhar tanto peso. Mas, não só a obesidade hoje infantil preocupa. Mas hoje a gente já tem muitos casos de crianças com diabetes tipo 2. Colesterol altíssimos, né? É, nós temos trabalhos hoje com crianças diabéticas que elas são, elas não querem o tratamento. Elas não aceitam o tratamento. Elas não aceitam o ser diferente. Por conta dessa questão da restrição alimentar que antes não tinha. Não existia um cuidado que hoje ele vai precisar ter. Então, não é só o ganho de peso. Não é só aquela questão. Existem crianças gordas de lâmina, desnutridas. É uma dicotonia quase, né? É. Porque a ideia que nós temos, por exemplo, é que uma pessoa que é gorda está super nutrida. Porque, por exemplo, no passado, né? Todo mundo queria ficar... Se uma criança fosse bem magra, esguia, né? Todo mundo já dizia, dê isso a esse menino, dê isso a esse menino. Esse menino é desnutrido. Desnutrido, né? Pois é, mas hoje nós já temos casos de crianças obesas desnutridas. A desnutrição proteico, energética, é aquela desnutrição da magreza, que é o marasmo, o axocol, que são síndromes características. Mas existem crianças que têm a desnutrição de nutriente. Então, são crianças que têm excesso de peso, que são maiores do que o padrão da idade, né? Mas são anêmicas, têm problemas ósseos, têm problemas de visão por conta da hipovitaminose. Então, é uma desnutrição de nutrientes. Eu não tenho a nutrição que aquela criança precisa para se desenvolver. Ele cresceu demais e o que ele come, ele não consegue dar o suporte necessário para o desenvolvimento dele. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas ainda, muitas vezes, não matenaram que a alimentação das crianças é um fato totalmente necessário, né, Meline? É, porque assim, criança que se alimenta bem, ela tende a ser um adulto saudável. Ela tende a ser uma pessoa que mantém suas características nutricionais adequadas. Então, a questão do sobrepeso de uma determinada idade, então você vai avaliar o fator genético, você vai avaliar o ritmo de vida. Mas, normalmente, uma criança que se alimenta bem, ela faz todo o desenvolvimento na fase dela normal. Ela não vai ter aqueles problemas que, normalmente, nós encontramos de anemias, que são os mais comuns, né? Anemia, magreza excessiva ou crescimento inferior do que a faixa etária. Massa, né? Você que está aí sintonizado conosco, tenho certeza que também amou essa conversa. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Essa cadeira é cativa, eu tenho certeza que em outra oportunidade, a Meline Trindade vai voltar aqui para esclarecer outras dúvidas sobre a nossa alimentação. E eu espero que você tenha ficado ligado aí. Se você tem crianças em casa, aproveite para cuidar da alimentação delas. E nesse caminho, cuide também da sua e da sua família. Eu volto para um próximo encontro e uma nova conversa. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho